olá pessoal bem vindo ao canal elétrica rocha estou no telhado aqui ó vou ver um vazamento que está acontecendo aqui né aqui pessoal uma passadinha que tem que passar aqui ó aqui ó a altura a altura se ficar pessoal a gente tem que segurar aqui no beirão tá eu vou no beirão aqui para não cair lá para baixo ó assim pronto aí pessoal tá ali o mar lá o mar ali tá vendo lá também e ali dá para ver melhor daquele lado legal né é isso aí pessoal é um vídeo curto tá vídeo short